MÚSICA ela viria agora em novembro e a gente vai gravando no ano que vem ela fala de uma forma mais geral dos críticos japoneses eu ia perguntar para quem era que eu ia perguntar você vai falar que eu estou mais mal ah, era para ele que ele falou da Marta o que? o que? o que? o que? o que? o que? o nome do Ricardo que ela manda é muito fofo é muito incrível e as horas que eu não ia seguir eu não sei o que eu tenho que seguir não vou começar não, eu sei se preocupa quer por aqui? pode atrapalhar se não, eu faço a gente deixa eu seguir a terceira pessoa se vier a terceira pessoa até aqui eu quero ir lá a terceira pessoa eu não sei eu não sei mas eu não sei é muito feliz eu não sei o que eu tenho que ser eu e versuchen Oi, boa noite. Eu sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House São Paulo. Obrigada por estarem aqui hoje à noite com a gente para a segunda palestra de um ciclo dedicado aos arquitetos japoneses que são ganhadores do Pritzker. Imagino que quase todos saibam, os arquitetos japoneses, o Japão é o país que mais recebeu Pritzker até hoje, e a gente está criando um ciclo inteiro de debates e palestras a partir dessa perspectiva, dessa importância da arquitetura japonesa no cenário internacional. Então, hoje, a gente tem o Guilherme Wisnik, que é professor, pesquisador, curador, colunista e, se Deus quiser, meu orientador em breve. Assim, a gente já deixa gravado, fica tudo certo. Que vai falar sobre o trabalho do Tadaonto. Esse projeto é um projeto que tem co-curadoria do Lourenço Gimenez, da FGMF, que gosta de falar. Então, talvez, queira falar algumas palavras. Boa noite. É um prazer enorme ter o Guilherme aqui. Eu não penso em outra pessoa com não só mais habilitação para falar sobre o tema, como também a didática necessária e as análises que são peculiares, que eles são peculiares, toda habilidade que ele tem do ponto de vista analítico. Então, vou tentar não antecipar nada do ponto de vista de análise, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Tadawano e um pouco sobre esse projeto que a gente está tocando aqui pela Japan House. É um projeto que tem como objetivo trazer o máximo de informação sobre os arquitetos do Pritzker, japoneses. São oito vencedores, são sete, na verdade, prêmios, um deles duplos, que é do Sanaa. Nos últimos dez anos, 40% dos Pritzkers foram dados aos arquitetos japoneses. Então, de 2010 até agora, a gente teve quatro premiações para os japoneses, que não é algo desprezível. É um prêmio, lógico, é um prêmio muito instável do ponto de vista de critérios de seleção, critério de premiação. A gente vê, sobretudo, nos anos 80, talvez um pouco nos anos 90. Mas, certamente, é um dos prêmios mais prestigiosos que a gente tem na arquitetura mundial. E o fato de a gente ter tantos japoneses desperta, ainda mais aqui na Japan House, um assunto muito presente. O Tadawanda nasceu em 1941, então ele acabou de completar, nesse ano, 88 anos. 78 anos, desculpa. Dez anos a mais. Até porque ele deu a desculpa de estar muito velho para vir ao Brasil. Então, ele não aceitou o nosso convite para vir falar aqui presencialmente para vocês. A gente teve a primeira palestra da Kazuyo Sejima, que foi em setembro, se não me engano. E, para o ano que vem, fiquem atentos, a gente vai ter mais programação ligada a esse tema. O Tadawanda começou a se interessar por arquitetura aos 15 anos. Na época, ele começou a frequentar canteiros de obra perto da casa dele, começou a achar um universo interessante, começou a ter bastante contato, sobretudo, com carpintaria, que despertou nele uma atenção especial sobre as propriedades do material, como é que a madeira cresce, como é que ela se desenvolve, como é que são as propriedades estruturais dela. E ele sempre criou, vamos dizer, um vínculo com a arquitetura, que é muito mais do autodidata, até porque ele não chegou a estudar arquitetura. Ele foi boxeador e caminhoneiro. Ele não se formou e não conseguiu sequer se alongar em estágios em escritórios de arquitetura, de maneira... porque ele tinha um temperamento, ainda tem, um temperamento um pouco, como eu diria, arredio. Então, ele teve que aprender meio que tudo sozinho. Nos anos 1960, ele fez uma viagem para os Estados Unidos, onde ele fez uma viagem, um turismo arquitetônico, por assim dizer, visitando obras dos clássicos, do Mies, do Frank Lloyd Wright, enfim, e fazendo anotações, fazendo suas próprias análises e aprendendo da sua própria forma. Em 1976, ele fez uma casa que ficou bem marcada na obra dele, uma casinha pequena, mas que já mostrava um pouco essa vocação que ele tem ainda, na verdade, fazer obras aparentemente muito sólidas, muito tectonicamente, diria, pesadas, mas com uma leveza muito grande, se a gente analisar do ponto de vista dos seus vazios e a forma como o tempo passa e é impresso nas paredes a partir da luz, que eu acho que vai ser um dos pontos principais aqui da análise do Guilherme. Então, é um arquiteto que eu, pessoalmente, acho, não sei quem sou eu para dizer se ele é importante ou não, mas que eu gosto muito, e eu acho que essa sensibilidade de lidar com uma pureza e um peso das formas e, ao mesmo tempo, criar a possibilidade de vazios muito fluidos e muito leves é uma habilidade muito própria dele. Ele, certamente, foi um dos arquitetos que mais influenciou a arquitetura contemporânea japonesa. e, bom, para não avançar demais aqui na fala do Guilherme, eu queria passar para ele, então, convidá-lo a nos falar um pouco sobre o Tadawando. Obrigado. Tenho um microfone. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer vir aqui conversar com vocês sobre esse arquiteto cuja obra é tão instigante para nós. Eu agradeço ao Lourenço e à Natasha o convite e parabenizo pela iniciativa da Japan House fazer esse ciclo de conversas, seja com os arquitetos em pessoa, como a Sejima, no caso, ou então alguém que possa aqui trazer uma análise sobre a obra de alguns deles. Como já ficou claro na fala do Lourenço, acho que todos aqui sabem muito bem, a arquitetura japonesa contemporânea é impressionante. na minha opinião, o que não é dizer muita coisa, mas é a arquitetura mais experimental e mais inventiva que se faz já há muito tempo no mundo. Então, essa expressão em números de Pritzkers é uma tradução disso, que é um processo, na verdade, bastante real. Eu dei esse título para essa conferência por conferência, para essa conversa, porque é uma reflexão que já vem de algum tempo. Eu estou vendo aqui o Felipe lá no fundo, que uma vez me convidou para falar sobre... Falamos sobre o Tanizaki, numa outra situação, o Junichiro Tanizaki, autor do livro Em Louvor da Sombra, que é um pequeno livrinho, é um texto desse grande escritor japonês, um livro de 1933, já muito antigo, mas muito clarividente, se a gente pode dizer assim, usando uma expressão contraditória em relação ao elogio dele, que é para a sombra e não para a clareza. Mas que, então, a minha abordagem para a obra do Tadawando vai na direção de pensar uma certa particularidade cultural, japonesa, que é a elaboração poética da ideia da sombra, por oposição à luz ocidental. Eu vou tentar explicar isso. E eu relaciono isso com a noção de silêncio, no sentido de que é alguma coisa que leva a um recolhimento, a um voltar-se para dentro, a uma ideia de uma arquitetura que busca uma certa mudez, uma nudez e uma mudez, com a economia de recursos, e uma arquitetura que se opõe ao aspecto ruidoso da cidade contemporânea. Isso é, diante de uma globalização acelerada e de uma urbanização muito ruidosa, de uma vida tomada pelo excesso de comunicação que entra pela televisão e depois pela internet, por todas essas maneiras que nos tornam o tempo inteiro conectados. É uma arquitetura que, ao contrário, na contramão disso busca um recolhimento, um voltar-se para dentro, uma reconexão com a natureza. E, como é disso que se trata, e nós nem temos tempo para uma grande abordagem, eu não vou, já queria avisar logo, eu não vou abordar a obra do Tadawando como um todo, que é uma obra vasta. Aliás, não vou mostrar nenhum museu, por exemplo, vou mostrar algumas casas e igrejas, e relacioná-las também com alguns outros arquitetos e com os escritos do Tanizaki. Deixa eu me entender com isso aqui, vamos ver. Vocês pensaram que era uma palestra sobre o Tadawando, mas, na verdade, é sobre o Barragán. Por isso que eu vim de rosa. Pegadinha. Não, brincadeira. Mas é porque eu queria começar essa conversa de uma maneira enviesada. Até porque o Luiz Barragán é um arquiteto mexicano, que é um dos arquitetos que o Tadawando gosta muito. E essa obra, Quadra San Cristóbal, é uma casa junto com aras na periferia da Cidade do México. É essa obra incrível, que é feita desses muros terrosos, com cores muito fortes, com esse elemento da água muito presente, esse piso de areia batida. E, quando eu tive a sorte de visitar essa obra, não faz muito tempo, uns dois, três anos atrás, e eu visitei. E tem lá, quando a gente visita, você tem que marcar a hora, tem o sujeito que te recebe. Eu fui com amigos, a gente foi recebido em um certo horário, só tinha a gente. E essa espécie de guarda do lugar, digamos assim, guardião, é um chefe dos empregados que tem ali, e ele que gosta de falar. Então, a gente ficou querendo silêncio nesse espaço, e ele falava muito. E ele, contendo histórias, a certa altura ele contou uma história, que eu achei curiosa, e essa é a história que eu quero usar aqui para começar essa conversa. Ele dizia assim, um dia, há muitos anos atrás, veio visitar essa obra um japonês. E ele marcou no primeiro horário, oito da manhã, um horário muito cedo, é muito longe o lugar, se você está no centro da Cidade do México, você leva uma hora e meia para chegar. Ele chegou pontualmente, muito cedo, só tinha ele, porque era um horário muito cedo, e ele ficou uma hora sozinho, visitando todos esses espaços. Aí o mexicano me contava isso, que ele vinha, ele abraçava os muros, ficava assim, 20 minutos abraçado num muro. Ele tinha uma relação tátil com a arquitetura, com essa arquitetura. E vocês já entenderam o que é o Tadao Ando. E aí, porque quando eu conto essa história em outra situação, eu guardo isso para surpresa para o fim, mas agora aqui está óbvio. Aí, deu nove horas, acabou o turno, era uma hora, chegou no próximo turno, estacionou um ônibus de escola com 50 crianças, que iam visitar, as crianças mexicanas da escola, que iam visitar a obra. E o japonês, o Tadao Ando, ficou desesperado, porque uma hora tinha sido muito pouco, e ele precisava de mais tempo naquele lugar, e agora iam entrar 50 crianças, e destruir a experiência que ele estava tendo. e ele perguntou, então, quanto custava o bilhete de todas aquelas crianças, e ele pagou e mandou o ônibus embora, e continuou sozinho lá. Vejam, eu não sei se é verdade, essa história que me foi contada. Vocês percebem que, às vezes, você vai fazer uma palestra sobre alguém, não necessariamente você vai elogiá-lo o tempo inteiro. Essa é uma história meio complicada, no mínimo, sobre ele. Mas ele fez isso. Ou, pelo menos, segundo a narrativa, ele teria feito. De qualquer maneira, o que eu acho que isso é muito simbólico sobre essa questão de uma relação de fisicalidade muito forte com a arquitetura, e o tema do silêncio, isso é a concentração, o quanto é uma arquitetura que ele admira muito no Barragã e que ele procura fazer também, que é uma arquitetura que se volta para esses espaços da concentração, de uma relação muito tátil e tectônica, ao contrário de cenográfica, tomando aqui termos do Kenneth Frampton, para definir o regionalismo crítico, vocês devem saber que o Tadawando é um dos arquitetos que o Frampton elege e elogia como sendo um expoente do que seria o regionalismo crítico. É uma corrente, nunca nenhum, até onde eu sei, nunca nenhum arquiteto levantou uma bandeira e disse eu sou regionalista crítico. Mas o Kenneth Frampton, que é um teórico importante, identificou certas particularidades no trabalho de alguns arquitetos e denominou esse conjunto com esse nome. E temos, por exemplo, o Barragã, temos o Tadawando, e temos o Álvaro Sisa como três expoentes muito fortes dessa ideia. Que ideia é essa? De uma arquitetura que, num período de globalização acelerada, isso é, de superdesenvolvimento da técnica, portanto, na contramão de pelo menos duas tendências que se afirmam a partir dos anos 70. O high-tech, do Renzo Piano e do Norman Foster, por um lado, e o pós-modernismo, todas as vertentes pós-modernas, mas pelo menos as populistas e as historicistas por outro. Contra essas duas vertentes que se afirmam a partir dos anos 70 e 80, ele identifica uma outra que seria a regionalista crítica que é mais próxima de certos ideais modernos, mas que recusa essa pasteurização dada pela tecnologia e pela globalização e se volta para culturas regionais e autóctones. Isso é, uma arquitetura que, sem abrir mão do aspecto moderno internacionalizante, ao mesmo tempo procura reinterpretar suas culturas locais. Não é à toa que surge, por exemplo, no México, surge no Japão, isso são países onde há uma cultura ancestral muito forte, que serve de matéria-prima para reinterpretação. Eu gosto muito de ver, isso é uma das imagens mais conhecidas de obras do Tadauando no centro de, como é que chama isso mesmo, quando alguém, meditação da Unesco, gosto de comparar essa imagem com essa, porque eu acho que vendo assim fica bastante evidente o quanto ele inverte o panteão romano, e isso já é uma maneira de a gente pensar essa relação entre luz e sombra, porque o panteão romano é para nós o paradigma do Ocidente, traduzido na arquitetura, a ideia de um domo perfeito, absolutamente geométrico, inclusive até o piso do panteão é um tabuleiro ortogonal com quadrados e círculos, essa geometria com os gomos absolutamente perfeitos culminam nesse grande óculo que se abre para a luz do céu e o sol e a luz que entra é uma luz quase física, a gente não vê isso nessa foto, mas é aquele facho de luz que você percebe quase que a concretude dele, então é um edifício feito para adorar a luz, luz que para nós ocidentais é o próprio símbolo da razão e da espiritualidade, a gente pode tomar nas duas chaves, tanto da espiritualidade cristã e da ideia de transcendência, quanto da razão iluminista e não é por acaso que a gente usa esses nomes, iluminismo, esclarecimento, tudo isso é usado como metáfora de verdade, da verdade, enquanto que para os orientais, que evidentemente também não abrem mão da luz, mas a sombra que é o mais importante, isso é, não a luz, porque a luz ocidental, a ideia qual é? Aquela luz que varre tudo, que põe tudo as claras. Aliás, a grande narrativa do processo de esclarecimento ocidental com a filosofia, como o Adorno explica na dialética do esclarecimento, é justamente o modo de nos livrarmos do terror do mito, das narrativas mitológicas que nos prendiam ao medo, que é a não capacidade de explicação dos fenômenos da natureza. Então, as narrativas mitológicas são associadas à escuridão e ao medo, enquanto que a luz da razão vem nos libertar justamente daquilo a que estávamos presos. O Adorno explica isso através da Odisseia, a história de Ulisses e tudo isso, mas, para os orientais, não é disso que se trata, muito ao contrário. Então, a gente pode observar isso em uma série de aspectos culturais, no teatro, na própria culinária, no shoyu, nas roupas, e esse é o tema do Tanizaki que eu vou conversar melhor daqui a pouco. Mas, justamente, então, como o Lourenço disse, o Tadawando é essa figura com uma história muito particular. Ele não se formou arquiteto, ele não tem o curso, não tem diploma, então, ele é autodidata. Não é só ele, tem alguns outros grandes arquitetos da história da arquitetura que também fizeram esse percurso, mas, no caso dele, é muito impressionante, porque, também, boxeador, caminhoneiro, isso é, tem um percurso que parece que dá uma volta muito longa. Aliás, eu recomendo o livro autobiografia dele, que tem em português, publicado pela Bay, é ótimo. É um livro que conta muito bem isso tudo. E também a prática do box como esse desafio de vencer os limites, num certo momento ele percebe, e tinha um outro boxeador da geração dele que era muito melhor do que ele, ele vê que não vai ter jeito, que o outro é melhor, então, ele prefere seguir uma outra carreira onde ele possa ser ele o melhor, porque ele tem essa essa ambição, o que não é mal, as pessoas terem uma grande ambição. E ele acaba, então, encontrando na arquitetura, vou comentar o aspecto do carpinteiro também, que o Lourenço fez referência, mas ele conta nessa autobiografia, muito interessante, porque aparentemente o Tadawando não cria vínculos com a arquitetura japonesa, isso é, com a arquitetura tradicional, sim, mas com a arquitetura moderna japonesa, que vinha já nos metabolistas, isso é muito interessante até, porque já no metabolismo tem muitos arquitetos importantes no Japão, e deles derivam os contemporâneos, então, há muita gente, quer dizer, o Kenzutang por um lado, o Fumikumaki por outro, e daí você sai, chega no Shinohara, e qual é o outro pós-moderno mesmo? Também o Isozaki, por um lado, por outro, vai dar no Toyoito de quem derivam depois a Sejima e outros, então, existem filiações, o Tadawando ninguém sabe muito como colocar, ele não encaixa muito bem nesses esquemas, e ele mesmo não faz referência a ninguém, é como se ele viesse, quer dizer, quem ele declara que ele admira é o Le Corbusier, o Frank Lloyd Wright, isso é, arquitetos do Ocidente, é curioso, porque ele tem uma relação muito forte com questões da tradição arraigada, ancestral, japonesa, mas parece que o que, digamos assim, o grande alumbramento para ele é quando ele descobre a obra do Corbusier, e aí ele narra situações interessantes, quando ele não fez o curso, ele é um autodidata, ele ia para a biblioteca pública e ficava estudando, pegava os livros que estavam disponíveis e estudava tudo, o Corbusier diz que decorava, ele ficava desenhando por cima, ele põe o papel e copiava os projetos da Unidade de Habitação de Marcella, depois chegava em casa e ficava tentando reproduzir de memória, e ele fazia uma coisa interessante que era, depois ele não guardava o livro na biblioteca no lugar certo, com medo que alguém pegasse o livro, então ele escondia em uns lugares que só ele sabia. E com isso, não vão fazer isso, pessoal, não vale a dica, mas com isso ele fez uma formação muito Caxias, escolhendo, e aí fez essas viagens de formação, ele juntou, durante algum tempo ele juntava o dinheiro com o trabalho que ele fazia como carpinteiro e viajava, e foi, viu Louis Kahn, viu Corbusier, Wright, Miss, depois o Barragã, que ele não chegou a ver nessas primeiras vezes, mas isso formou, digamos, a cabeça dele, e essa experiência, o pai dele era carpinteiro, o pai dele trabalhava no canteiro de obra, na construção civil, ele seguiu esse caminho também, então ele tem uma relação com a arquitetura que é uma relação tátil, uma relação do trabalho manual, e ele descreve isso de uma maneira muito bonita, como o respeito pelo trabalho, quem constrói com as mãos, a dignidade de uma parede de tijolo, de um muro de pedra. Esse livrinho aqui, essa série, essa coleção da Gustavo Gilles, que é Conversas com Estudantes, às vezes é Conversas com Estudantes, porque são conferências em universidades, às vezes são entrevistas, no caso do Tadawanda, é Conversas com o Michel Oppen, que é um francês que entrevistou ele algumas vezes. aqui ele conta isso, eu vou ler um trechinho aqui porque eu acho que vale a pena o que ele fala ao mesmo tempo da questão da construção e da casa da infância dele em Osaka. Ele é de Osaka, da periferia de Osaka, de uma família pobre de trabalhadores manuais. Então ele diz assim, todos nós tivemos certas experiências na infância que permanecem conosco por toda a vida. a casa em que cresci foi muito importante para mim. Era uma casa japonesa de madeira, velha e pequena, dividida em várias unidades. Uma casa de vila em Nagaya. Nagaya já é assim, subúrbio de Osaka. Ela era muito comprida e quando a gente chegava da rua, passava por um corredor até chegar a um pequeno pátio e depois por um outro espaço comprido que levava cada vez mais para o fundo da casa. O pátio tinha muita importância, pois a casa era muito comprida e a quantidade de luz muito restrita. Quando a gente vive num lugar assim, compreende o quanto a luz é fundamental para o espaço interno. Morar num espaço assim, em que luz e escuridão estão constantemente interagindo, foi uma experiência decisiva para mim. Essa descrição é bonita. Vocês entenderam? Uma casa muito comprida, na Argentina, chamam isso de casa de oriço. É uma tipologia de cortiço. Você entra numa casa comprida, com um grande corredor que leva vários cômodos sem janela nenhuma e um pátio no meio da casa que é responsável por trazer a luz para os cômodos que estão próximos a ele. Então, essa memória primeira dele, do habitar, é num lugar praticamente escuro. depois ele diz, a memória daquela casa sempre esteve comigo, o modo como os aposentos pareciam estar pintados em sombra e luz. É assim que eu experimento o espaço. Olha que bonita essa frase. Os aposentos pintados em sombra e luz é assim que eu experimento o espaço. Quer dizer, a experiência do espaço para ele vem da relação entre sombra e luz, sobretudo. E ele diz também se, por um lado, ele não faz referência aos arquitetos japoneses, por outro, ele faz aos artistas. E o quanto uma vanguarda japonesa dos anos 50 que permanecia ativa nos anos 60, quando ele é, se ele nasceu em 1941, nos anos 60 é a década em que ele está despertando para as coisas da vida, sobretudo o Saburo Murakami do grupo Gutai como alguém que radicalizava no sentido de transcender um certo conservadorismo da cultura japonesa também convencional na direção de uma modernização. O Murakami faz esses exercícios de atravessamento. É bastante performático isso. Ele monta, é uma espécie de penetrável, eu pegando uma expressão do Helio Eitzika, mas é um penetrável de verdade. Você tem que vir correndo e o peso e a força do seu corpo somado à velocidade que você consegue é determinante para saber se você vai conseguir furar todos os papéis e chegar até o final ou não, ou se você vai parar antes. Então, isso é alguma coisa que o Tadal relaciona como tendo sido fundamental e eu acho que é, depois veremos como. O Hotel Imperial do Wright em Tóquio, evidentemente, e o Barragã. Então, o Barragã, esses espaços, de novo, os espaços de concentração, esses espaços de solidão, esses espaços voltados para dentro, é interessante até, não sei se vocês sabem, mas essa é a própria casa do Barragã, cujo terraço jardim, tomando uma expressão do Corbusier, vai se fechando cada vez mais. Inicialmente, quando ele constrói a casa, isso é um terraço jardim que você vê, próximo dali está, inclusive, o bairro do Pedregal, que ele mesmo projetou. Depois, a cidade do México vai sendo, como São Paulo, toda destruída pela especulação imobiliária, e ele vai ficando tão amargurado com esse enfeiamento da cidade que ele vai fechando a casa em muros e ele vai vivendo numa espécie de claustro. E esse banquinho é muito interessante, porque é de se notar que só cabe uma pessoa. Quer dizer, o Barragã é uma figura extremamente solitária. Então, a arquitetura dele tem esse sentido monástico que a arquitetura do Tadauando vai buscar também em grande medida. e essa casa azuma que o Lourenço se referiu, ela tem um papel fundamental dentro disso. É uma casa que tem um terreno de alguma maneira parecido com esse da casa da infância dele, um terreno bem estreito e comprido, e ele faz o projeto da casa em dois blocos completamente separados, um bloco frontal ligado à rua e um bloco de fundos. No meio tem um pátio, o tal do pátio, o mesmo pátio, digamos assim, reinterpretado. E ele conecta esses dois blocos através dessa passarela. O que é muito interessante, porque isso é radical, depois a casa Moriyama do Nishizawa radicaliza mais ainda essa ideia, que é uma casa bem recente. mas o que que é radical aqui? Que você, para passar de um bloco para o outro, você tem que sair ao tempo, você tem que sair no frio, tem que sair nas chuvas, se você quer ir da sala para o quarto, por exemplo. E isso em um país como o Japão, onde neva, onde o clima é agressivo, é radical. o Frampton cita um trecho do Tadawando, que eu vou ler aqui também sobre isso, no capítulo, no último capítulo do livro História Crítica, que é o capítulo sobre o regionalismo crítico. Ele diz assim, o Tadawando citado pelo Frampton, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão entrou num ritmo de rápido crescimento econômico, os critérios de valores das pessoas mudaram. O Japão no pós-Segunda Guerra, transformação total. O antigo sistema familiar, fundamentalmente feudal, entrou em colapso. Essas transformações sociais, como a concentração de informações e locais de trabalho nas cidades, levaram à superpopulação de povoações agrícolas e colônias de pescadores, como também deve ter acontecido em outras partes do mundo. Populações urbanas e suburbanas, excessivamente densas, tornaram impossível preservar um traço que, no passado, foi por demais característico da arquitetura residencial japonesa. O contato íntimo com a natureza e a abertura para o mundo natural. Aquilo a que me refiro quando uso os termos arquitetura moderna fechada é uma recuperação da unidade entre a casa e a natureza, algo que as moradias japonesas perderam ao longo do processo de modernização. Bom, então eu preciso explicar. o Tadawando defende uma ideia de arquitetura moderna fechada. O que é isso? É uma arquitetura moderna contida em certas restrições. Não é uma arquitetura moderna universalista, internacional, mas uma arquitetura moderna que tem um léxico moderno, mas ela funciona para um contexto específico. Que é esse contexto japonês, e vocês perceberam por esse trecho que ele lamenta essa perda. Ele tem uma perspectiva um tanto nostálgica sobre uma perda. Que perda é essa? Um Japão no pós-segunda guerra mundial que se ocidentaliza, que as cidades explodem, e que, portanto, aquela relação que existia da família, da comunidade, e de uma vida em família, na casa, e na conexão disso com a natureza, vai se perdendo. É isso que ele tenta restaurar através do que ele chama de uma arquitetura moderna fechada. Portanto, uma arquitetura moderna que funcione dentro de certos parâmetros mais restritos. Esse é o Marcel Duchamp, jogando xadrez. Depois que ele faz o grande vidro, e o grande vidro racha e ele declara que a obra está definitivamente inacabada, ele abandona a arte, ele não faz mais nada e se retira, e passa o resto da vida jogando xadrez. E isso é uma espécie de enigma que ele lança ao mundo. Como se fosse assim, aquele que chegou à anti-arte, que destruiu o conceito de arte ocidental, não tem mais nada a dizer, só se dedica a um exercício de enigmas. Por que eu digo isso aqui? Porque, de fato, vocês estão percebendo que o que eu estou querendo discutir é um arquiteto que é profundamente oriental, por um lado, mas que tem referências no Ocidente. Certamente, esse emudecimento da arte que o Hugo Duchamp inaugura, é alguma coisa que vai em uma direção que a gente pode dizer talvez oriental, de um laconismo, de alguma coisa que não fala tanto, que busca pela negação. o processo de urbanização no Ocidente tem a reforma de Paris e os bulevares como marco do crescimento das grandes cidades, que, pelos expressionistas, foi muito entendido como um grande temor, que cidade era essa que a modernidade inaugurava, essa cidade da massa, a cidade da multidão, a cidade onde o indivíduo já não existe mais. Esse é o temor, isso é que está em Metrópolis, do Fritz Lang, e isso chega, talvez, à sua imagem máxima em Tóquio, que é onde o cruzamento de Shibuya é uma das imagens mais aterrorizantes para alguém que não consegue lidar com o fenômeno da multidão. É a horda cruzando e se atravessando permanentemente, então isso, de alguma maneira, isso é o antagonista da arquitetura do Tadawando, é contra isso que ele constrói, buscando renegar essa dimensão da experiência urbana do século XX e retornar a um estágio onde as pessoas possam voltar a ser elas mesmas, se reconectar com uma dimensão mais espiritual, com a dimensão da natureza. Então, a Casa Azuma é essa casa com essa fachada bastante austera, apenas uma porta, o lote estreito, como eu disse, e uma vez lá dentro, uma outra foto do mesmo ângulo, mais ou menos, que eu tinha mostrado, visto de cima, é assim. Inclusive, essa passarela de cima nem tem cobertura nenhuma, como vocês estão vendo. então, esse é o desenvolvimento de uma espacialidade bastante radical de busca de uma arquitetura, segundo essa expressão dele, uma arquitetura moderna fechada, onde a conexão, então, por quê? a relação com a natureza. De fato, se estiver chovendo, se estiver nevando, você vai tomar chuva, você vai tomar neve, porque isso é intrínseco ao estar no mundo. Não se trata de fazer uma arquitetura que vai barrar, que vai fazer ar-condicionado e fazer a gente ficar imune ao aspecto do que está acontecendo lá fora. É preciso sempre ter claro essa relação direta e essa consciência. Então, a Casa Cochino é um pouco posterior, se a Casa Azuma é 75, 76, são obras inaugurais, são casas, e são casas onde, então, ele trata com esse léxico do que aqui nós chamamos de arquitetura brutalista. Para o Tadauando, assim como para nós aqui no Brasil, sobretudo na Escola Paulista, há uma referência clara no Le Corbusier do pós-Segunda Guerra Mundial, é Corbusier Brutalista, Unidade de Habitação de Marsella, Roncham, a Capela de Roncham é uma das obras que o Tadauando mais admira. Então, ele, mas ele constrói essa espacialidade bastante austera, de uma maneira semelhante, de alguma forma, como a gente pode pensar, talvez, certas casas do Artigas, onde, inclusive, o próprio mobiliário é de concreto, você não vê quase que concessão nenhuma, se bem que a gente vai ver um sofá aqui, depois eu volto, em outro momento da casa, há um sofá, mas são espaços de uma secura muito grande, no bom sentido, da economia de meios, onde também aqui dá para ver a implantação em relação ao terreno, um terreno em declive, onde esses volumes vão ocupando, mas são bastante discretos também, no sentido em que você, eles não se destacam muito, mas tem formas curvas, quando necessário, que é o que a gente vê naquela sala, na foto inicial, onde justamente é uma fresta de luz, e essas frestas de luz vêm varrendo um ambiente bastante penumbroso. O concreto aparente, ele é muito favorável para uma poética da sombra, digamos assim, quando você quer construir espaços que tenham como essência esse lugar que chupa a luz, onde, por mais que entre uma luz, ela vai assumir, às vezes, um caráter dramático, porque ela vai contrastar muito com a escuridão do ambiente como um todo. As curvas também têm, quer dizer, o Luicam é alguém para quem o Tadawando olhou muito, essa questão de uma dramaticidade da poética da luz, com as grandes estruturas de concreto, o Luicam tinha... Vamos lembrar que o Robert Venturi foi discípulo do Luicam. Não sei se vocês sabem, isso é interessante saber, porque o Luicam é um arquiteto que está na transição do moderno para o pós-moderno, e ele tem uma elaboração das formas geométricas bastante livre. Vamos pensar no Capitólio de Daca, em Bangladesh, por exemplo, com aqueles triângulos, aqueles círculos, aqueles quadrados, não tem nenhuma explicação funcional para isso. A recorrência a certas formas geométricas puras para o Luicam estava baseado na cabala judaica. Isso é, tem uma simbologia religiosa. O Tadawando gosta disso, gosta de uma certa gratuidade formal, daí que depois o Tadawando tem uma derivação um tanto pós-moderna em outras obras dele, porque ele não se aferra a critérios de um funcionalismo estrito. Tem uma questão da forma que pode valer a forma pela questão simbólica. Aqui, nessas curvas da Casa Cochino, isso já aparece de alguma maneira. Mas isso é muito interessante. Então, de novo, esses ambientes bastante escuros, com uma certa luz de fresta que vem lavando ou que vem varrendo. Que maravilha. Esses corredores. De novo, aqui eu me lembro, quer dizer, há uma relação muito forte, de fato, entre alguns arquitetos, como, por exemplo, o Barragã e o Tadawando. Eu me lembro que quando eu visitei a primeira vez o México e fui a obras do Barragã, eu antes fui olhar o livro para estudar um pouco as plantas para me interar e quando eu olhei as plantas do Barragã eu falei, que horror, eu não vou nem visitar isso, é cheio de corredor, de canto morto, um dos espaços mal projetados. Mas isso era o meu pensamento, como chama isso, cheio de preconceitos paulistas. Depois que você visita o espaço, você percebe que não é apenas a sua maneira de pensar que é a melhor, nem a única. Então, porque às vezes são raciocínios muito diferentes que tentam construir percurso. Se para nós aqui na arquitetura brasileira, sobretudo em São Paulo, cujas plantas nossas são muito misianas, a ideia é de que você tem aquele espaço contínuo, onde você sempre vê de uma fachada até a outra, você gira sempre em torno, nunca tem canto morto, não tem fim, você tem os espaços contínuos, etc. Essa é uma maneira que a gente aprendeu a pensar. Mas a maneira deles, que é a do Barragã também, que é a do Tadauanda, é uma arquitetura de percurso, onde você vai, se você entra em um corredor como esse, muda a temperatura. O corredor é interessante muitas vezes para isso, porque ele não é exatamente um espaço tão amplo, você não tem a dimensão da construção como um todo, mas você tem uma experiência com outros sentidos do seu corpo, que não são só a visão, que domina muito para nós. ter visitado essas obras, essas casas do Tadauanda eu não pude visitar, visitei algumas outras obras maiores, mas as do Barragã eu pude visitar e percebi isso. Vou falar ainda melhor, daqui a pouco, como já não temos mais tanto tempo, mas do Tainizaki, da questão da luz, que naquelas imagens era importante, mas eu vou ainda mais um pouco à frente. Essa é a planta da Igreja da Luz, do Tadauanda, talvez a obra mais incrível e mais importante. Na minha opinião, uma das melhores obras de arquitetura de todos os tempos, uma frase forte, mas é esse volume retangular, bastante regular, mas que, no entanto, é cortado por uma parede na diagonal, que vai de dentro para fora e que, ao fazer isso, como que desconstrói a regularidade do espaço. Espaço esse que termina com aquela luz rasgada na parede atrás do altar. Isso varia muito. Olha outro momento do mesmo espaço, bem mais claro. aliás, justamente, essa é uma das questões mais lindas desse espaço, o quanto ele varia conforme a escuridão ou a claridade que mudam ao longo do dia. Esses bancos foram todos feitos com a madeira das formas das paredes de concreto, o que também é interessante saber, porque tem um reaproveitamento no sentido de uma arquitetura bruta, de materiais não nobres que estão na mão contrária de uma sofisticação, embora seja muito sofisticado, como na sua rudeza. Bom, espera aí. uma coisa que eu acho que precisa explicitar, que eu acho que é a grande genialidade desse projeto, é a diferença disso em relação a isso, por exemplo, que é uma outra igreja linda que ele faz, mas aqui, muito mais convencional, você tem uma parede de concreto com uma cruz, tudo bem que é uma cruz bastante despojada, de ferro, mas é uma cruz na parede, como em qualquer igreja. Isso é, a cruz é o grande amuleto, é o signo, é o ícone da nossa cultura cristã. Ícone no sentido bizantino, até falando, ícone como imagem símbolo. Portanto, objeto, ícone é sempre tem um caráter objetual, e a cruz é um objeto posto na parede ou apoiado no altar. E o que é absolutamente genial aqui é a capacidade de destruir a noção de objeto e transformá-lo em espaço, através justamente do negativo, que é o vazio, que é a luz. Essa luz, essa cruz, não é objeto, ela é a própria espacialidade da arquitetura, e isso faz toda a diferença. Essa é uma igreja na qual a cruz é espaço, e é um anti-espaço, é um espaço vazado, um espaço em negativo. Também é crucial pensar que se essa cruz não chegasse, se esse vazado de luz não chegasse até o fim de uma parede, até o fim da outra, até o piso, até o teto, destruiria tudo, perderia toda a graça, porque ela voltaria a ser objetual. Mas ela vai, ela rasga tudo o que é necessário e deixa isso que seria uma parede como, na verdade, quatro paredes, quatro pedaços, meio em balanço. então isso é dessas coisas que, quando você é arquiteto, todo mundo sente um pouco de inveja, você olha e fala, é desgraçado, esse cara pensou isso, como pode, por que que não fui eu? Então, essa é uma das obras que causa esse tipo de sensação ruim na gente e que eu acho que que tem algumas leituras importantes para chegar aí. Claro que tem toda a questão oriental da sombra que eu estou guardando para o fim, mas como as referências da Uando também são muito ocidentais, evidentemente tem Fontana, a ideia, Fontana corta o plano. Você tem o quadro, a ideia de que a tela é um plano bidimensional e aí todo o discurso do Greenberg sobre a arte moderna, pintura é pintura porque é sobre um plano bidimensional, ela é abstrata porque ela não pode ser figurativa, porque figurativo não é pintura, é o teatro, é outra coisa e tal, então, esse modo de explicar a arte moderna, Fontana vem e satiriza na hora que ele rasga e ele fala, bom, nessa hora, essa bidimensionalidade foi criticada porque apareceu um pequeno volume lá atrás, a tela ganha profundidade, coisa que o Mataclar que entendeu muito bem e radicalizou quando começou a cortar os edifícios, como se fosse um Fontana no mundo real, como se você levasse aquela atitude para o próprio espaço mesmo, para a arquitetura, fazendo, na verdade, de alguma forma, o que o Murakami já estava fazendo nos anos 50 no Japão, aquele atravessamento, é um exercício dessa mesma natureza, aliás, é contemporâneo ao Fontana, o Murakami, e isso o Tadawando estava vendo lá, no Japão, então, isso é muito interessante, pensar essa coincidência que vai levar, olha só, está quase abstrato de entender isso aqui, mas é a Igreja da Luz, vista de um certo ângulo mais acima. Então, alguém sabe o que é isso? Alguém quer arriscar? Boa! As janelas do tipo claustro dos quartos da casa do Barragã. O Tadawando olhando, também é lindo, é lindo, porque são essas janelas que, quando elas abrem, elas criam essas pequenas frestas de luz que desenham a cruz. Então, o coisa que... Muito bem, Anitta, você... É, exatamente. E ele faz a mesma casa em outro ambiente. Ele está perseguindo essa questão bastante, o elemento da cruz como divisão do espaço, seja pela luz, seja pela sombra. Tem bastante relação com o Barragã aqui, como vocês estão vendo. essa aqui está quase difícil de ver, porque é o altar da Capela das Capuchinhas na Cidade do México, vista de um certo ângulo mais de trás. Vejam que coisa incrível, porque... E eu garanto que é verdade que eu tirei as duas fotos. Num certo ângulo, você olha para esse lugar e ele tem esse tipo de luz. Se você vai para o lado oposto e fotografa o mesmo lugar, ele é assim. Quer dizer, a sensação do espaço muda completamente conforme o ângulo por causa da luz. e, enfim, são poucos os arquitetos que conseguem trabalhar realmente com a luz dessa maneira. Eu acho que o Barragã e o Tadauando são desses poucos. São algumas igrejas incríveis. Eu acho que a Igreja da Luz é a mais forte, mas essa também, a Igreja da Água, é impressionante, sobretudo assim, quando a água está congelada e a cruz vira... Aqui ela é ícone, mas ela é um ícone deslocado, o que também é muito bonito, porque, ao invés de estar no altar, ela está, mas o altar é lá atrás. O altar é uma espécie de pano de fundo na natureza, diante do qual o padre pode fazer a missa. Isso aqui em outro momento. Outros ângulos dessa mesma obra. E a última imagem que eu tenho, depois eu vou voltar para Casa Cochino para fazer os últimos comentários sobre o Tanizaki. Mas esse espaço para a meditação da Unesco em Paris é muito curioso. Você tem que... Você pode... Para você visitar e fazer a meditação nessa cadeira com esse espaldar, você tem que marcar muito tempo antes. A fila é muito grande porque você só vai fazer a meditação num horário muito preciso, que é no momento do dia em que a luz bate em cima da cadeira. Dura cinco minutos, mais ou menos, você tem o direito de ficar lá só uma pessoa por dia. Mas vocês... Vejam... É. Só podia ser o Tadawando, que fosse o arquiteto para quem fosse encomendado um projeto como esse. É exatamente aqui em cima que tem aquela... Aquela... Aquela luz pelas frestas que eu comecei comparando, dizendo que é um panteão às avessas. Bom, então, vamos voltar. Não, aqui está bom para falar disso. O livro do Tainizaki... Bom, o Tainizaki é um grande escritor japonês, é ganhador de prêmio Nobel. Mas ele já é antigo. Esse livro é de 1933, em louvor da sombra. Foi traduzido assim no Brasil, em espanhol, é elogio da sombra. Ele começa... É um livro de reflexão, um pequeno livro de reflexão sobre o ser oriental. Ele começa tentando reconstruir uma casa tradicional japonesa. Na década de 1930, já era difícil. Ele já estava, nos anos 1930, lamentando a ocidentalização do Ocidente, a transformação que estava fazendo com que os costumes se perdessem. Depois, o livro começa fazendo essa descrição, dessa tentativa de construção da casa, com o papel-arroz, com todos aqueles espaços. O Toconoma, que é um espaço muito especial, que justamente é um aposento da casa, onde nunca bate luz. É um lugar que, obrigatoriamente, tem que ficar sempre em sombra. Então, é um lugar-chave da casa. Um lugar que as crianças têm medo, como ele conta. E depois, ele vai passando por uma série de reflexões sobre a diferença entre o Ocidente e o Oriente. e é aí que ele propõe essa ideia de que, talvez, uma das principais diferenças culturais entre o Ocidente e o Oriente seja a questão da luz e da sombra. Então, isso é. Se, para nós, ocidentais, a luz é que a grande reveladora das coisas, um elemento de esclarecimento, de verdade, etc., para os orientais, o que eles gostam mesmo não é dessa revelação total, mas é do entrevisto, do velado, do entredito, daquilo que se mostra, mas não se mostra, precisando daquilo que fica sugerido. E aí tem algumas passagens muito incríveis. Eu vou ler uma aqui, por exemplo, porque ele vai exemplificando isso através da culinária, do teatro, dos metais, das pedras. Por exemplo, aqui ele diz assim, de um modo geral, nós, os japoneses, sentimos desassossego diante de objetos cintilantes. No Ocidente, prata, ferro ou cobre são usados na fabricação de aparelhos de jantar e talheres, os quais são polidos até brilhar, coisa que nós não apreciamos. Às vezes, fazemos chaleiras, taças e frascos de saquê de prata, mas não os lustramos. Ao contrário, nos apraz observar o tempo marcar sua passagem, esmaecendo o brilho do metal, queimando e esfumaçando sua superfície. Verdadeiras comoções são provocadas em muitos lares quando, pensando agradar, pessoas desavisadas lustram os utensílios cujo aspecto seus patrões viam com satisfação adquirir um sóbrio tom envelhecido. depois ainda diz assim, os chineses também amam o jade, a pedra. Mas aqui cabe uma pergunta, não seríamos apenas nós, os orientais, que sentimos atração por esse bloco de pedra estranhamente enevoado, que parece conter uma luz mortiça em suas profundezas, semelhante à atmosfera concentrada de centenas de anos? nós mesmos somos incapazes de compreender por que o jade, que não tem o vívido colorido de um rubi ou de uma esmeralda, nem o brilho de um diamante, tanto nos seduz, mas ao contemplar a superfície baça dessa pedra tão genuinamente chinesa, sua densa turbidez parece nos falar do sebo de uma velha civilização. Então, é bonito essas imagens sobre o sebo, sobre a gordura, sobre o enrugado, sobre o abissabe japonês, toda essa questão da cerimônia do chá, uma simplicidade muito forte, ligada a uma coisa rústica, o que explica em grande medida essa vertente, digamos assim, ao qual o Tani Zaki se filia e que rejeita em grande medida, portanto, isso que para nós é a cultura do brilho, da luz intensa, dos materiais muito lisos e bem acabados. Então, nesse sentido, a arquitetura do Tadawando, ela potencializa e coloca num plano contemporâneo, moderno, contemporâneo, certas características que a gente pode dizer que são arraigadas, que são ancestrais, o que permitem a gente pensar, justamente como o Kenneth Frampton, nele como um regionalista crítico, isso é como uma produção que se coloca na contracorrente de uma globalização pela técnica. lembrando que quando o Frampton enumera certas características do que seria a produção do regionalismo crítico, por exemplo, ele diz alguns tópicos, um, preferir o pequeno ao grande, dois, uma arquitetura que toma a forma do lugar e do território como uma questão de uma forma conscientemente delimitada, três, tectônico por oposição ao cenográfico, quatro, uma arquitetura com zonas de transição ao invés das soluções universais como recurso ao ar-condicionado e outras máquinas, cinco, que privilegia a experiência sensorial por oposição ao predomínio da visão ou a ideia de uma arquitetura fotogênica e que se opõe à substituição da experiência pela imagem. Então, é aqui que eu queria terminar. Alguma coisa que a gente percebe também, por exemplo, se a gente olha para as piscinas das marés do Álvaro Cisa, que é uma obra praticamente impossível de fotografar, porque ela é toda fragmentada e quase que diluída no meio das pedras. Justamente tem algumas arquiteturas que, por mais que algumas dessas obras do Tadawando resultem muito bonitas em fotografias, a gente tem sempre certeza que a experiência do corpo nesses lugares é muito mais intensa do que isso que nos chega através da imagem. Portanto, são tentativas da busca radical de uma arquitetura que apela a outros sentidos e que desenvolve uma questão fenomenológica do espaço, que não é justamente a sua circulação enquanto imagem, como imagem vendável de uma cultura globalizada, onde a arquitetura se transforma em alguma coisa mais bidimensional do que tridimensional. É isso. Obrigado. Então, agora, a palavra está aberta a vocês para perguntas e conversas. para o pessoal perder a vergonha. Na verdade, não há nenhuma pergunta específica, mas eu queria talvez aprofundar um pouco essa questão da luz e da sombra, porque é curioso para mim, quando eu vejo uma obra do Tadawando, eu vejo muito claramente o contraste. Mais do que a luz e a sombra, eu vejo essa dualidade que talvez não tenha nem necessariamente muito nome, porque aqui a gente vê a escuridão plena e um ofuscamento quase que cirúrgico. E ele usa a luz ao contrário, talvez, do que se possa usar no Ocidente, como você bem colocou. Ele não é um instrumento de criação do espaço, mas ele é um instrumento de desenho dos objetos que configuram o espaço. Então, você vê essa foto, é muito caricata nesse sentido. Não é a luz que ilumina, mas é a luz que desenha e é usada como um instrumento quase que pontual e que, pela própria mutação ao longo do dia, ele consegue desenhar espaços diferentes, por mais que, de novo, fisicamente, aquele espaço seja muito conciso, muito, quase que resumido, muito econômico. Mas tem um outro elemento também que eu gosto de observar na arquitetura do Tadauano, que é essa relação com os outros fenômenos atmosféricos, como naquela Casa Azuma, que você é obrigado a tomar chuva e sopra no banheiro, ou mesmo nessa igreja onde, originalmente, a cruz, o crucifixo não era fechado com vidro, ele só foi fechado por insistência dos padres e dos clientes. Essa necessidade que ele tem de quase que expor as pessoas ao que não é a arquitetura, que não é a construção em si, que é o que está além da arquitetura, por mais que a arquitetura seja quase que resumida a um pequeno objeto, e não é um pequeno objeto. Acho que tem um pouco da arquitetura japonesa, não sei se isso se coloca de uma forma geral, mas tem muito a imagem do objeto. A própria metodologia que eles têm de projeto, de fazer maquetes quase que obsessivamente, fazer uma casa, faz 500 maquetes de papel, eles tratam como um pequeno objeto. Eu acho que o Tadawando consegue fazer o objeto e explodir a ideia de objeto, ao mesmo tempo. Acho isso bem interessante. Não é uma pergunta, é uma provocação para ver se você pensa da mesma forma ou não. Legal. Vamos lá, vamos pensar juntos. Primeiro, te ouvindo, eu me lembrei que acho que um exemplo que eu poderia ter dado, eu vou dar agora, que acho que torna mais claro, mas é uma boa imagem para comparar com esses espaços assim tão escuros. Poderia ser qualquer foto de uma casa do Le Corbusier dos anos 20, o Atelier do Azzanfant ou tantas outras, tudo branco. Ou até a arquitetura da Escola do Porto, hoje em dia, essa obsessão pela brancura. Mas, não, o Corbusier, sobretudo nos anos 20, porque aquela arquitetura moderna nascente, em grande medida, como símbolo do Ocidente, nesse caso, a matriz daquilo tudo é o sanatório de tuberculose. Isso é uma arquitetura higiênica, uma arquitetura que quer que o sol entre, que o ar circule pelos corredores, que não reste nenhuma bactéria em lugar nenhum. E, portanto, a iluminação, a luz, ela vem associada à ideia de verdade, de espiritualidade e de higiene, como, então, a construção dessa clareza total. Aqui, ao contrário, esses espaços muito escuros e penumbrosos, eles, de fato, querem explorar essas dimensões quase que... Eu fico imaginando que o olho de quem mora em lugares assim deve ser muito mais aguçado para ver 50 tons ou mais até. de cinzas e de escuros, mas... Mas, sim, o que você fala do contraste, eu acho que aquilo que ele mesmo diz sobre a casa da infância, ele diz... Esse é o modo como eu experimento o espaço, um espaço que é pintado em luz e sombra. Não é só a sombra, é claro que a luz junto com a sombra podendo construir esse tipo de espacialidade. Agora, que a arquitetura japonesa seja muito objetual, não sei se eu concordo. Aí a gente precisaria tentar pensar em exemplos. Vamos pensar. Eu acho que a questão objetual é muito forte numa tendência escultórica da arquitetura contemporânea, como você vê no Gary, ou na Zaha, Hadid, numa série de calatrava, num monte de arquitetos ocidentais, que pensam justamente em uma elaboração pelas distorções formais. Por mais que algo disso tenha entrado também no Japão, eu tendo a ver a arquitetura japonesa sempre como mais espacial do que objetual. Sana'á, absolutamente. Talvez o Toyo Ito, se a gente pensar na midiateca de Sendai, porque tem aqueles pilares explodidos, dá para pensar em uma questão um tanto objetual, mas eu não diria que a arquitetura objetual seria uma tônica japonesa. Não sei se você quer tentar falar mais do que exemplos você diria. Você falou do Toyo Ito, lembrei também da Serpentine Gallery do Toyo Ito, que é um objeto, por mais que você tenha uma experiência de luz e sombra dentro do contraste da estrutura. Até do Sana'á também é. Até do Sana'á também é. Sempentine é. Mas me chamou muito mais a atenção do próprio processo projetual deles, que me marcou nas oportunidades que eu tive de ver o trabalho dentro de escritórios, as oportunidades que eu tive de visitar, que eles tratam muito o objeto quase como um bibelô, vamos dizer assim, no processo de projeto. E isso tudo para dizer, na verdade, que aqui ele consegue criar elementos que sejam muito claros, muito rígidos, muito sintéticos, e ao mesmo tempo explode a ideia do objeto quando você desenha esse espaço a partir da passagem do tempo com a luz desenhando quase que minuciosamente caminhos diferentes a cada momento do dia, a cada estação do ano, enfim. Então ele consegue explodir essa ideia do objeto, por mais que o objeto seja muito puro, como você vê na Casa Azul, como você vê aqui nessa igreja da luz. e tal. Então o objeto consegue ser identificado como objeto. Na própria Casa Cochino, de 81, ele lê a paisagem, mas você identifica muito claramente aquelas curvas, quase que... Aquela contenção em curva não precisava ser em curva, por exemplo. Então tem uma voluntariedade do traço do objeto como um signo formal, de fato, mas ali você tem uma explosão. Quando você está dentro, aquilo deixa de fazer sentido como objeto. Está certo. Olha só, tem aqui... Vou ler um trechinho só porque essa questão do artesão, que tem a ver com essa questão justamente da materialidade, tem uma frase que eu acho que é bonita, quando ele diz assim que ele estava contando de ser capinteiro, do pai e dele mesmo, tornar-se arquiteto ou qualquer outra profissão é geralmente gradual. A gente não sabe exatamente quando foi que virou essa pessoa que é arquiteto, mas acho que, para mim, talvez tenha sido esse o momento em que eu pude me imaginar como construtor, começar a entender a confiança do carpinteiro e a dignidade do artesão, um efeito combinado, fez com que eu pensasse que aquela poderia ser uma forma de contribuir para a sociedade de algum modo. Essa frase, ele está terminando um raciocínio sobre trabalhar como carpinteiro, participar do canteiro de obra e entrar na arquitetura pelo mundo da construção e não do desenho. Então, acho que isso faz muita diferença no aspecto tectônico, por mais que depois ele tenha ganhado essa questão do desenho que está nas curvas e que está em uma elaboração intelectual, a arquitetura dele tem sempre essa dimensão construtiva muito evidente. Então, mais perguntas? Boa noite. Parabéns. Você fez uma análise da Dawando a partir da Arata e Suzaki. Desculpe. Estava com a Arata e Suzaki na cabeça. Mas do louvor da sombra, dessa questão da luz. mas é legal pensar na arquitetura japonesa também nos entre espaços. Quer dizer, que ele a Dawando usa muito essa coisa de você estar vivenciando esse espaço não só pela luz, mas pelas surpresas entre um espaço e o outro também. Eu acho bonito de pensar que essa vivência que você está tendo no espaço, que todos dizem, o arquiteto, na verdade, ele sempre está pensando em você vivenciando esse espaço e as sensações, mas achei bonita a sua analogia com a luz, com a luz e a sombra. Mas isso que você está dizendo é importante, é bem lembrado. Tem uma dimensão que se complementa muito em relação a essa questão da sombra, que são os espaços de transição e a ideia de vazio. A própria... Essa ideia de vazio que, para a cultura oriental, é muito diferente do que para nós no Ocidente. A gente tende a associar o vazio a uma ausência. E, para a cultura oriental, o vazio é pleno, muito mais pleno de significado. Então, o vazio é experimentado como alguma coisa realmente intensa, não é alguma coisa que sobrou. Então, esses espaços de transição que, às vezes, são simplesmente vazios, têm um papel estruturante na organização da sequência dos percursos e da continuidade espacial, que não é tão contínua, que é mais fragmentária. Tem um outro aspecto do livro do Tanizac, que eu acho que é muito bonito e que eu esqueci de mencionar, é que chega um momento do livro em que ele, um pouco tentando refutar a ideia de que ele seja um nostálgico, que ele está só reclamando daquilo que acabou, um mundo que está se perdendo, ele faz um exercício ficcional. O Tanizac, ele imagina assim, ele propõe uma imaginação que é a seguinte. E se, como seria o nosso mundo hoje, do século XX, se a Revolução Industrial tivesse sido feita no Japão e não na Inglaterra? Esse é um raciocínio muito interessante. Isso é, ele não é contra a Revolução Industrial, mas ele gostaria que a gente tivesse um mundo urbano industrial feito sobre outra matriz. Como seria esse mundo? Isso é, como seria se a caneta BIC fosse feita não em cima da pena, mas do pincel, do nanquim, por exemplo? Uma série de exemplos de tudo isso que é industrializado na nossa vida e que a gente usa mas que foi pensado a partir de uma certa matriz e não outra. Então ele fica, ele faz esse exercício ficcional de imaginar, porque isso é interessante no sentido, continua sendo nostálgico, porque não foi isso que aconteceu, mas, de alguma maneira, você pode pensar que ainda, enfim, você projeta no futuro outras coisas. A gente poderia sempre, a gente sempre pode pensar mundos alternativos, não era esse o lema, um outro mundo é possível, ponto de interrogação do Fórum Social Mundial, então a gente está o tempo inteiro pensando novos mundos e essa é uma maneira, aliás, se, como parece, a China tende a se tornar o grande país hegemônico nesse século, talvez as relações culturais também entre Ocidente e Oriente se transformem. Então tudo isso é importante pensar. Eu quero fazer uma pergunta. Porque eu vi aqui aquela casa Azulmey, daí você mostrou a do Louis Barragán, e eu acho que tem uma coisa superimportante para mim, que é o controle. eu sinto que as duas casas, porque essa do Louis Barragán, no México, eu visitei, e eu tive uma sensação, porque eu adoro a casa, e eu tive uma sensação não de espaço, mas como se eu estivesse entrando dentro da revista, porque parecia que era tudo milimetricamente, foi tão engraçado, essa janela eu reconheci porque ela estava aberta assim, e era isso que era bonito, parece que ela nunca tinha sido aberta a cama dele, também era uma, a gente estava visitando. mas essa outra casa, essa casa Azulmey, eu li a autobiografia do Tadauwando, e achei superengraçado, porque também ele exigiu do casal que eles passavam, e essa casa, ela fica até hoje, eu acho que as pessoas são velhinhas que moram lá, e elas ainda passam pela chuva, elas se acostumaram com essa rigidez dele, foi uma rigidez que ele impôs aos outros, que eu achei engraçado, e o Barragã, ele impôs a si mesmo, mas eu acho que elas são casas que são bárbaras, mas elas são fotografáveis, elas são fotografáveis, elas são lindas na fotografia, elas são completamente controladas, são arquitetos controladores. Bom, muitos arquitetos são controladores, só para que a gente possa concluir que essa é a essência da profissão. O que você diria sobre isso? Por exemplo, a Casa Milano, Paulo Mendes da Rocha, a sala era, o piso era de asfalto. E aí a gente fica ouvindo os relatos sobre as crianças que cresceram na casa, com os joelhinhos todos ralados, de engatinhar no asfalto. Os filhos que ouviam os pais que estavam se separando, uma mataria. Pensei que você ia dizer coisa melhor, os filhos que ouviam os pais fazendo sexo, porque também as paredes não tocam até o teto, mas os pais se separando também fazem parte da mesma ideia. É, os filhos que ouviam tudo, uma vida inteiramente compartilhada. isso pode ser lido na chave da imposição, e é em grande medida, mas também pode ser lido na chave da grande coletivização da vida, da não individualidade. E é claro que a não individualidade pode ser sentida como uma violência, mas ela também pode ser sentida como uma perspectiva de um mundo não burguês, menos individualismo. Então, tudo isso... Agora, a sua questão é que tem controle, muito, mas eu não acho que isso te leve para dentro da revista. Isso eu discordo, que, por ser uma arquitetura controlada, você se sente em uma foto. Eu, nas casas do Barragã, nessas obras do Barragã, eu ao contrário, eu me sentia... O que eu sentia é que as fotos que eu tinha visto nunca tinham me dado a menor dimensão do que era aquele espaço. Eu fui só nessa casa e eu tive uma decepção, porque eu adoro, eu acho assim, mas é interessante isso. Agora, que... Mas era a casa dele. Agora, essa outra casa, Azumê, que ela tenha se mantido assim, é incrível. É, mas aí, enfim... Eu não sei se os velhinhos foram obrigados a viver assim. Não. Aí já teria que se fazer uma pesquisa maior, porque o japonês tem essa questão da disciplina. Então, é possível que essa disciplina fosse própria já dos próprios eles também. Enfim, aí é mais difícil de saber. Mas, sim. Mas essa disciplina oriental facilita um pouco, no caso do Tadauano, essa ideia de que você determine coisas rígidas, porque isso tem a ver com o traço cultural. Mas com o Wabi Sabe, com esse Wabi Sabe que você falou, que é você se sentir, você não ter o controle das coisas pelo tempo. E que parece que é um... Não sei. Não sei. É isso. Essa casa que é rígida, que ela é toda controlada, e tem o Wabi Sabe que seria essa pincelada. Mas, olha, Anitta, eu acho assim, nesse caso, é claro que tem muito controle. Você imaginar uma luz que rasga numa fresta, aquilo é muito desenhado, e desenho é controle. Mas a experiência dessa casa, eu nunca fui nela, na Casa Azuma, mas eu imagino que é muito menos controle você estar exposto à intempérie do que você viver num espaço com ar-condicionado. O espaço com ar-condicionado é ele que é controlado. Esse espaço não é controlado. Ele está absolutamente imponderável. Ele muda a cada vez. Ele pode estar frio, pode estar calor, pode estar chuva, pode estar neve. Então, é nesse sentido. Dá para pensar. Eu queria fazer uma pergunta, talvez até fuja um pouco da proposta da palestra de falar do Japão, mas sim de pensar um mundo oriental. porque é muito interessante que essa aula funciona muito bem no PowerPoint. As imagens têm uma força, uma densidade muito grande. E eu fico vendo isso, sempre penso, sei lá, nos filmes do Tarkovsky ou como que isso tem um aspecto dessa profundidade, dessa imagem. que você falou do ícone, em um certo momento, se referindo à cruz dessa Igreja da Luz. E me fez lembrar de um livro do Pavel Florensky, que fala da perspectiva inversa, de como isso também, comparado com a perspectiva ocidental, que está muito ligada ao iluminismo e que baseia grande parte do nosso pensamento, se a gente poderia traçar um paralelo ou fazer uma aproximação entre essa tal cultura japonesa que aparece no Tanizaki e uma certa cultura russa, que é também ancestral e que, de alguma maneira, se opõe a nossa cultura dominante ocidental, mas não sei se pelo mesmo lado que essa cultura japonesa. Você acha que seria possível a gente pensar uma aproximação disso? Você está pensando via Tarkovsky? Que mais? Que outros elementos você daria para isso? Ou o Florensky, enfim, nessa medida de um outro desenho, de um outro que não é a perspectiva do Dürer ou, enfim, do desenho que que guardam um outro tipo de representação na imagem? Olha, é interessante, Felipe, pensar isso. Não sei se eu tenho condições de desenvolver isso agora. Seria um assunto para desenvolver. Eu acho que você tem uma intuição boa. Mas eu não... O que me ocorre é o contrário. porque, quando eu falei de bizantino, a cruz bizantina como grande ícone, é muito russo isso. Isso foi muito desenvolvido lá. A própria roupa do São Basílio, que é o principal santo russo, é toda cheia de cruzes. O Malevite, quando vai fazer... faz quadrado e faz cruz. E aquele monte de pinturas de cruz preta são o próprio ícone objetificado. Mas isso é uma presença ocidental na Rússia. Acho que tem um outro lado, que é o não-ocidente da Rússia, que aparece, talvez, nesses grandes espaços desolados, do Stalker e de outros filmes do Nostalgia, do Tarkovsky, que são bem distantes dessa imagem do Ocidente que a gente tem, mas o quanto elas podem estar próximas do Japão, não saberia desenvolver. Não agora, mas é uma ideia bonita. Pode fazer a última ali, então, daí a gente encerra. Boa noite. Na verdade, eu achei legal que você começou falando sobre a experimentação da arquitetura japonesa e uma coisa que eu acho interessante é que, se você pega os arquitetos japoneses, eles experimentam de formas diferentes. Então, para mim, o Tadawano é tão conhecido pelos desenhos da luz como a gente vê, sei lá, dois terços dos livros que tem o Tadawano, a capa é a foto do furo do concreto. Então, me parece que o que é interessante é que cada escritório põe uma regra dentro da experimentação dele. O Tadawano parece que essa placa de concreto mostra uma modulação, uma rigidez, e dentro disso ele faz a experimentação dele, que parece que é diferente você pegar o Shigeru Ban, que acaba fazendo uma arquitetura, um pilar de papel, ou você pega o Sana'a, que faz o vidro curvo para mostrar transparência. Então, eu não sei o que liga todos os escritórios japoneses para ter esse tipo de experimentação, mas parece interessante que eles impõem uma regra para eles experimentarem dentro daquela regra. E o Tadawano parece que tem aquela casa 4x4, que é como se fossem dois cubos empilhados, e para mim é muito interessante que ele pega essa forma pura, essa coisa que parece muito matemática, muito sólida, e vai experimentando no limite. Então, a gente pega os arquitetos japoneses que não parecem tanto esteticamente um com o outro e mesmo assim continuam sendo experimentais dentro da regra que ele impõe para ele mesmo dentro do projeto. Eu não sei o que isso culturalmente faz com que eles sejam tão experimentais, mas eu acho interessante pensar nessas regras que eles se impõem para ser experimentais. Você mostrou a Excelter lá, a biblioteca que mostra também a forma pura, que é incrível, e como isso acaba espelhando no Tadawano, mas eu acho interessante que a gente pega a Zaha, que também faz experimentações de forma, e como que isso foi parar na cultura japonesa de um jeito tão... Hoje é tão comum, entre os arquitetos que a gente conhece japoneses, a churreiendo, que todos têm a própria regra, mas dentro dessa regra eles experimentam as formas e os espaços. Como você chama? Ari. Ari. Então, Ari, essa é uma pergunta a se pensar. Eu acho que é bastante variada a arquitetura japonesa, até porque tem muita gente fazendo e muita gente aparecendo, mas talvez a característica que seja comum a todos eles é uma arquitetura muito despojada e muito nua, muito pouco afetada, pouco... Nada barroca no que a gente diria que é barroco, sem muitos revestimentos, sem essas camadas cenográficas. Portanto, uma arquitetura que vem quase que de uma experiência direta. Essa ideia da regra, que a arquitetura tradicional japonesa nasce do módulo, tatame, painel com papel arroz. Então, é uma arquitetura que tem uma origem muito geométrica, o que já fornece esse tipo de raciocínio modulado. eu acho uma combinação interessante entre geometria por um lado e organicismo, presença da natureza por outro. Essa combinação dá uma riqueza enorme. Você pode ver nos arquitetos todos, às vezes, uma tendência mais para um lado ou para o outro. Mas é uma combinação dessas duas coisas que frutifica de uma maneira intensa. não é à toa que a megastrutura, quando chega no Japão, é chamada de metabolista, porque o metabolismo é um fluxo da natureza, coisa que na megastrutura ocidental não tem. Essa ideia no Arquigrã, ninguém pensou como os japoneses pensaram, que aquelas estruturas todas podiam ser como galhos de uma árvore que vai se ramificando e vai dando origens a outros desenhos que crescem segundo um ritmo orgânico e não só tecnológico, mental, geométrico. Então, eles têm essa duplicidade. O lado mais orgânico, eu vejo menos no Tadawando. Talvez o Tadawando seja um dos arquitetos japoneses onde essa presença de um organicismo é menos evidente, embora ele busque contato com a natureza. Então, na arquitetura dele, sim, tem essa procura de uma relação com a intempérie, com o ambiente, com o lugar de fora, que tem a ver com isso, mas a própria arquitetura é mais austera e mais geométrica, enquanto que em outros, no Saná, sobretudo, tem uma combinação muito forte. A ideia de módulo é muito explícita, mas aquilo, aqueles círculos, aquelas bolhas, aquilo tudo, tem uma outra dimensão. Os pilares da Mediateca de Sendai e do Toyo Ito são uma espécie de árvore explodida. Então, outra coisa que eu acho, que eu vejo muito presente na arquitetura japonesa atual é a busca pelo... quase que pela eliminação da matéria, uma coisa que pode ser feita de nada. É uma arquitetura no limite do desvanecimento, pensando naquela mesa do Ishigami, por exemplo. Uma mesa que tem um vão de 30 metros e um perfil assim, que ninguém entende como é que aquilo não cai. Então, eles estão desenvolvendo uma arquitetura radicalmente nesse sentido, mas o Tadawando não é isso. Ele é bem tectônico, ele tem uma solidez de alguém que era carpinteiro. Então, acho que tem uma combinação dessas coisas todas. é isso, acho que agora vamos encerrar. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Foi uma abordagem e costuras muito especiais e ricas. A gente teve até a trilha sonora que voltou, não sei se vocês perceberam, em homenagem ao Guilherme, porque a gente estava há um tempo sem, acho que até foi um tom meio dramático durante a apresentação. Queria pedir para quem puder preencher a pesquisa que está nos assentos, por favor. A gente está com duas exposições agora, da Chiota no térreo e do Urasawa Naoki, mangaka aqui no segundo andar. E a gente tem um clube de leitura cujo próximo livro será justamente em Louvor da Sombra, do Tanizaki, no fim de fevereiro. Então, quem tiver interesse pode procurar. Tá bom? Obrigada. Obrigada, boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.